Galera, estou aqui jogando o desafio da bruxa sombria e eu ganhei aqui o baú lendário, o baú lendário não, é quase um baú lendário né galera, porque eu tô com sorte para caralho E eu aqui ó, consegui aqui, tô com 6 vitórias né, pra desbloquear, vocês podem ver aqui que eu tô com a bruxa sombria aqui, a bruxa sombria não, o baú aqui aberto Falta uma carta, já tirei as 4 cartas que você tem que tirar e agora é lendária galera, qual será a carta que a gente vai tirar? Façam suas apostas meus queridos amigos, 3, 2, 1 e lendador desbloqueado cara, tudo bem, não é uma carta que eu utilizo muito mais, enfim E eu vou fazer o seguinte galera, vou continuar batalhando aqui, se eu ver que eu vou perder a última, eu trago pra vocês a última batalha E abro ali o baú e também a gente pode abrir essas recompensas aqui, porque a gente tá com muita sorte, na moral velho, é incrível a sorte que a gente tá Mas é isso aí, continua, mano, 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 eu vou, mas pra vocês eu nem vou mano, então aguenta aí Bom galera, como eu falei pra vocês, estamos aqui de volta no Clash, pra vocês, é, já é seguida, mas pra mim eu voltei Peguei aí os 8 desafios, faltou, faltou 1? Faltou 1 mano, 9, 10, 11, 12, é, faltou 1 pra eu conseguir os 25 mil de ouro velho, meu Deus Foi na trave, foi tipo muito perto cara, mas enfim, então a gente vai fazer o que? A gente vai abrir esse baú de 8 vitórias E vai comprar as ofertas que temos lá na loja, então partiu começando abrindo o baú de 8 vitórias Que eu estou com sorte, vocês viram aí que eu ganhei uma lendária no baú mágico, já, mano, na moral velho, sensacional velho E essa é a minha segunda entrada, e um lançador, show de... Beleza, aqui compramos a primeira oferta, os dentas gemas, vamos comparar agora o baú gigante Vamos ver se vamos ter sorte aí com o baú gigante Pagamento concluído, 2.128 de ouro, 2 golems de gelo, 29 curas e pra fechar 273 servos Que bad, hein? E essa imagem aqui, que vai ser essa imagem, mano? Não sei Beleza, 798 de ouro, 3 goblins com dardos, 3 golems de gelo, 33 hordas de servo, 54 espíritos de gelo Mano, na moral, na moral, velho, na moral, mano, vai vir outra lendária, velho Mano, eu acho que vai vir outra lendária, velho, meu Deus Será que vai vir outra lendária ou o jogo está me trolando? Na moral, se vier duas lendárias no baú mágico Na moral, se vier duas lendárias no baú mágico, cara, na moral, eu vou abrir Vocês lembram que eu falei no último vídeo, se bater 5 mil likes, eu ia abrir vários baús Provavelmente eu vou abrir baú mágico, mano, que eu estou com muita sorte E eu acho que eu vou abrir nessa conta aqui, cara, porque eu acho que essa conta tem mais futuro do que a principal Não sei, deixa aí nos comentários, eu vou deixar um comentário, vocês comentem aí qual vocês acham Ai, bicho, na moral, se for mais uma lendária, eu não vou nem ver, mano, será que vai vir lendária? Será que vai vir lendária ou o jogo vai me trollar? Porra, de novo, mano De novo, cara Porra, duas lendárias em baú mágico, cara Mas, porra, jogo Porra, jogo, você foi legal Deu lendária pra nós, mas, porra, não precisava dar duas Coisas iguais, cara, tem tantas cartas aí que eu tô querendo usar, tipo, pô, um sintério, tipo, magueleto Ai, jogo troll, jogo troll Porra, galera, mas na moral, mano, esse vídeo merece bater 5 mil likes também, mano Porque, puta merda, bicho, já é o terceiro baú mágico que eu abro e eu tiro carta lendária Foi aquela da, da, do último vídeo lá que vocês bateram 5 mil likes Mais esse daqui que eu abri dois, que eu ganhei um e abri, e abri mais um Caralho, velho, na moral, na moral, na moral, meu Deus Estamos com muita sorte, galera Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo E é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis Fui